A gente já está no ar na internet. Primeiro lugar, obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Cláudia Firmino, ela que é supervisora do CAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador, de apoio ao trabalho aqui em São Paulo. Quem quiser pode mandar perguntas pelo nosso Twitter, arroba seliga.br, e também pelo portal da RedeTV. Cláudia, quem quer um emprego temporário? Qual a principal característica que essa pessoa precisa ter? Vontade de trabalhar, né? Querer trabalhar. E depois em alguns postos do CAT, né? E aí com o RG, CPF, Carteira Profissional e o PIS, e aí ela vai fazer um cadastro com a gente, e aí já vai fazer a busca nos sistemas de vagas temporárias, que você não teve bastante. E onde é possível achar os postos do CAT? Nós temos na Luz, a gente tem o CAT Luz, que é na Prestes Maia, a gente tem Taquera, a gente tem Santana, na Voluntários da Pátria. Tem o site? A gente tem o site, sim, e que hoje a gente tem o site da Prefeitura, que a pessoa pode estar acessando, e lá vai estar todos os endereços dos CATs. Tá. Prefeitura.gov.sp. Isso. Isso. Bacana aqui, ó. O Patrick está perguntando aqui no nosso Twitter, no arroba seliga.br. Regina, está querendo saber o seguinte, ô Cláudia, o trabalho de final do... do trabalho temporário, é uma porta para um trabalho fixo no ano novo? É. É porque, às vezes, assim, o trabalhador, às vezes, fica meio assim, de não querer essa vaga temporária. Mas ele está desempregado, então... Já não tem nada a perder. Já não tem nada a perder. O importante é ele trabalhar, ele vai conhecer outras pessoas. E dependendo do desempenho dele, ele pode, sim, até ser efetivado, porque algumas vagas são, sim, efetivadas. No começo do nosso papo, eu acabei te cortando sem querer, desculpa, mas você falou que esse ano são muitas as vagas temporárias? Nós tivemos vagas. Teve empresas, tiveram empresas que já colocaram vagas para nós desde junho, julho. Nossa, é mesmo? Já há vagas temporárias. E tivemos empresas que colocaram em outubro, novembro, comércio, mais ou menos, outubro, novembro, né? Porque as lojas já estão, já praticamente, com os temporários para atender aí a população. E a maioria dessas vagas, elas estão justamente no comércio, lojas? A maioria está no comércio, né? Lojas, shoppings, 25 de março, Brás, enfim, que é onde tem bastante público, né? A tendência tem bastante. Eu imagino também buffet, né? Lugar que faz festa, né? Bastante, festa, viagem, floricultura. Tudo que lida com o público, nossa, eles aumentam. Ô, Cláudia, se tiver alguma pergunta aí... Tá, tô atualizando aqui. Todo mundo que procura emprego quer trabalhar? Ou tem gente que procura emprego... É, boa pergunta. Não, tem pessoas que vão, mas não querem trabalhar. A maioria querem trabalhar. E aí a gente até tem as oficinas que são dadas nos cartas, aquela como se portar numa entrevista, o que eu devo ou não falar na seleção, que isso faz a diferença. Às vezes o candidato é reprovado por uma questão de pequena, né? Então a gente faz todo esse trabalho com o trabalhador antes dele fazer esse processo seletivo. Dá umas dicas pra gente, então, de como se portar, das principais dúvidas que vocês recebem. E já aproveitando o gancho da Regina aqui, a charada Regina. A Regina tá aqui na internet perguntando o seguinte, se pode usar maquiagem numa entrevista? Pode, deve. Só não pode usar aquelas maquiagens carregadas, né? Às vezes as pessoas confundem que vão pra um processo seletivo e não para uma balada. Então aquilo exagerado, verde, rosa, é bonito, mas... É, porque aí o selecionador fica olhando pro candidato assim, até disperso, né? Então assim, a gente fala para os homens, barba feita, unhinha cortada, cabelinho curtinho, né? Procura evitar pírse, tatuagem. A gente lida com o público, a gente tem que... tem alguns lugares que vai atender pessoas de idade. Então, alargador, pírse... Pode assustar. Assusta, né? Então assim, então tome cuidado. As mulheres, roupa, blusa decotada, roupa transparente. A gente fala aquela calça preta, aquele terninho básico, maquiagem, né? Não deu pra fazer a unha? Corta a unha, passa uma basezinha. Isso é importante, né? Brincos, muito... E o que falar, assim, como se... Como... Que vocabulário usar numa entrevista? Porque eu acho que nessa hora que dá um frio na barriga. Nossa, a gente pega bastante no pé do nosso trabalhador, gíria. Eles têm esse hábito agora do Face, então eles abreviam, né? Falando de qual que é? É, por exemplo... Você vê sempre. É, na hora que tá falando. Numa... Como é que chama? Você vai fazer uma redação? Aí eles põem também, TB, você vê sempre. Então assim, cuidado com as redações. Ao falar, procure responder aquilo que está sendo perguntado. Não dispersa muito. É um negócio interessante isso, né? É. Sabe por quê, Regina? Uma vez, no começo da minha carreira, eu fui fazer uma entrevista pra entrar numa televisão. Daí, como foi, tinha acabado de sair da faculdade e tal, eu fui pra uma seleção. Eu fui pra uma seleção. Daí me vem a mulher com um monte de papel. Você vai ter que responder. E é tão difícil a gente falar da gente. Por que que você quer essa vaga? Por que que você acha que você deve ocupar essa vaga? Como é que a pessoa deve se portar diante de perguntas simples, porém difíceis de serem respondidas? E que podem determinar o seu futuro, porque você não está batendo papo. Verdade. E determina. E determina. É o que a gente fala. É o foco na pergunta, né? Então assim, tem empregadores que fazem essa pergunta. Por que que a empresa deve te contratar? Então às vezes a pessoa fica com aquela dúvida. Por que me contratar? Porque eu vou somar na sua empresa. Eu vou acrescentar, eu vou agregar na sua empresa. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar a fazer a empresa ganhar dinheiro. O que que você acha, o que que você espera da empresa? Então por isso que a gente sempre fala. Quando vai pra um processo seletivo, sempre pesquise sobre a empresa. Saiba o segmento da empresa. Isso é importante pra não dar aquele furo. Por exemplo, você vai numa empresa que é de cosmético e você acha que é de vendas de materiais de esportivo. A pessoa tem que conhecer a empresa. Então assim, aí já vai dar a entender que a pessoa simplesmente foi. Então assim, conheça sobre a empresa. Saiba o segmento da empresa. Procure prestar atenção ao redor. O grau de nervosismo é normal. O selecionador, ele vai avaliar. Ele vai até relevar algum grau. Releva. Releva algum grau. Porque é difícil, como ele mesmo falou, é difícil nós falarmos de nós mesmos, né? E ser avaliado. E a gente depende de uma vaga, a gente tá precisando, né? Embora nós saibamos que naquele momento, eu não tenho que falar o particular que eu tô com a condestorada e tal. Eu tenho que estar lá como uma profissional. Eu quero trabalhar. Eu tenho que vir aqui, porque eu tô cheia de digitais. Então, e essa é outra perguntinha. Ai, por que você tá procurando emprego? Ah, porque eu preciso pagar minha conta. Gente, não pode falar. Mesmo que seja verdade, não fale. Não pode. Todo mundo sabe que todo mundo trabalha, porque precisa. Boa dica. Agora, os empresários sabem também que muita gente mente nessas respostas, né? Sabe. Dá aquela mentirinha, não é verdade? Como você mesmo falou aqui agora. Outra coisa que a gente sempre orienta, cuidado com o que coloca no currículo, não minta, porque o papel aceita tudo. Mas, na hora lá, o selecionador, o psicólogo, ele vai pegar. Entendeu? Às vezes, infelizmente, acontece do selecionador perguntar, ah, o senhor fuma? Ah, não, eu não fumo. Normalmente, porteiro ou vigilante. Aí, ela tá lá na décima pergunta, na nona pergunta, quantos cigarros o senhor fuma? Olha. Ah, uns três ou quatro. Olha só. Então, assim, é entrevista de emprego, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter o foco, a gente tem que se preparar. Não é simplesmente, ah, eu vou, seja que Deus quiser. Não é assim. Mas eu já selecionei uma funcionária, porque ela foi, eu precisava de alguém só pra cobrir licença maternidade de uma funcionária minha. Então, quando a pessoa falava, eu quero muito esse emprego, quando eu percebia que a pessoa tava fazendo plano a longo prazo, já não servia pra mim, porque eu sabia que ia ser... A moça chegou pra mim e foi, ela falou, olha, eu tô aqui porque eu tô cheia de dívidas, eu até lembrei, né? Mas meu marido tá pegando no meu pé. Então, assim que eu saudar as minhas dívidas, eu vou pedir demissão. Eu falei, quanto tempo você calcula? Uns três meses? Eu falei, perfeito. Regina, você ajudou ela pra pagar as dívidas. Você entendeu, Regina? Então, isso que o selecionador percebe. Então, não adianta mentir, até pode, em alguns casos, lógico, passar. Mas eles têm todo um preparo, já têm todo um treinamento pra detectar isso do trabalhador. Então, por isso que a gente fala, seja o mais sincero possível, esteja qualificado, porque isso acontece também, a gente também tem bastante vagas, às vezes a gente não consegue recolocação por conta de não ter trabalhador capacitado. Então, a gente pede, não pare de estudar, ah, eu tenho que trabalhar, é difícil. A gente sabe que é difícil chegar em casa meia-noite, né? E acordar cinco horas da manhã. Mas, é um sacrifício que a gente tem que fazer. Bem, arroba, se liga, BR, você pode fazer a sua pergunta pelo Twitter ao vivo. A Sônia Rossetti tá perguntando. Quais os cuidados que o trabalhador deve ter ao assinar um contrato temporário de trabalho? Isso com relação aos direitos trabalhistas. Excelente pergunta, Sônia Rossetti. Excelente pergunta mesmo, Sônia. É aquela coisa, fica bem claro que é um contrato de 90 dias, né? Onde não tem o fundo de garantia, não tem o vínculo trabalhista, não é? É. Sônia Rossetti.